A equipe da NBR está na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, e já está cheio de visitantes aqui que vieram conferir um pouquinho das Olimpíadas. De onde você é? Alfenas, Minas Gerais. E você? Tietê, São Paulo. E também tem várias pessoas de outros países que já estão aqui pelo Rio de Janeiro. E para que elas conheçam um pouco mais sobre o Brasil, o IBGE lançou um passaporte para conhecer o Brasil. O material está disponível em português e em inglês e traz informações sobre a nossa população, a nossa economia e também indicadores sociais. E não foi só o Brasil que ganhou um conteúdo especial para as Olimpíadas. O IBGE também produziu um site sobre os países olímpicos. Ali estão as informações sobre a população, sobre a economia e sobre desempenho desses países em outras Olimpíadas. O endereço é o países.ibge.gov.br. Do Rio de Janeiro, Thaísa Dias.